E aí pessoal da B2, tudo certo? Temos com a promoção da Cinta e da Isla para todo mundo andar dentro da rede, né? Renda de contenção 239 acima de 10, Renda de contenção 179 acima de 10. E agora com promoção eu falei para ele para ajudar a nós com a sua bandeirinha autônoma, ou firma, todo mundo, temos cascatrack e cacinta por R$ 43,00, né? Tá caro R$ 43,00? Tá caro. R$ 40,90. Não, R$ 41,00. Abaixa mais, abaixa mais. R$ 39,00 por mim. R$ 38,90. Pronto, mas como é isso? É para perder o carro para o banco, mas não tem dinheiro limpo. E acima de 100 peças, R$ 34,90 para você que tem loja, autopeça, renda de contenção, acima de R$ 179,00, é para perder ele. E para nós que é só nele R$ 38,90, culitado. Isso aqui pesado, tu que precisar de lona, guarda, tudo que você precisar para caminhão, entra no WhatsApp e tu vai pagar mais caro se comprar com os outros. É. Comprar com o namorado no casco. Aí vai fazer o preço bom. Falou, culitado. Tudo de bom. Tchau. 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 Telemico Borgo, e um abraço para o seu outro filho, como é que é o nome? E o Maninho, ele trabalha naquela bichona lá, é o agape que é lá, né? Família linda aí, que Deus abençoe todo mundo aí. E amanhã vamos botar aqui pra gasolina agora de novo aí. Cortar um leque na cabeça, que nem é. Ah, então tá bom, vai com Deus, cuida aí, tá de bom. Vamos achar o bisorinha agora aí. Vamos com Deus, cuida. Vamos com Deus, nossa senhorinha. Falou, bisada. Olha que branco mais bonitão com esse leixão. Bonito o brancão. Que nada doido. Olha a festa aí do chumbão lá. Esse branquinho, gurizada, que tá vindo aí é igualzinho quando o pai pegou o primeiro costelete do pai. Igualzinha. Eu trabalhava, eu trabalhava, eu trabalhava os dois anos com ele. Igualzinho esse aí, gurizada. Entende que até aquela sereia era igual. 17, 20, 30 e aí ó. Vermelhão. Adoro. E aí. 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 O chumbão é diminuído O chumbão O braquinho e o chumbão Bonito chumbão Glória a Deus Batateba Bonito adegão Exatamente o gordinho Lá do leme O Foscão Gizadão Gizadão E ele Bichão Gordinho Lá do leme Aquele doidão Olha que carro bonito Gizadão Que bauzão bonito E aí, gurizada, medonha! 17.30, 17.23, Caminadão. Filé, burrito, bichão. Daquizão. Carregado de pé demais, meu bichão. Pichão do Paraná. Filé, bichão, 17.23. Chapadão do Regista aí, eu tenho uma, gurizada. Chapadão do Regista, graças a Deus, nossa senhorinha. Dezada. Eu ganhei uma camiseta aqui, novinho, do Cerealista Cebolão, que eu tô aqui, em Sorocaba, para o Descarregal. Eu agradeço aos guris. Esse periquitão, vocês vão ver um videozinho dele no começo dos vídeos, sabe? Ele chegou aqui chorando, no caminhão. Ele chegou aqui chorando, esse periquitão. Fala como é que é teu nome lá para eles. Meu nome é Anderson. Anderson? Quantos anos tem Anderson? 11. O nome é Negócio Safadão. Tira uma coisa comigo, mãe. Tiremos lá. Falou, Isabel. Tá de igual do nada. É, de igual mesmo. Mas por que tá chorando? Emoção diferente, né? É? Emoção diferente. Nunca tinha visto cabelo? Não. O cara é monstro, né, Juninho? Achei que você ia apanhado na rua aí, cara. Estou assustado agora. Já ia partir para cima. E ele teve foto com você? Uhum. Olha, cara, foi legal com você então, hein? Cara, cara, é beleza. Eu tive foto com todo mundo lá. Cabelo é o cara. O pior que não sou... O pior que não salvou aqui, não, meu. Não, velho. Mentira. Você tinha visto ele só na internet, Juninho? Uhum. E daí, o que você falou para ele? Como é que foi a conversa? Foi... Comecei, não foi. Você falou para ele ter a foto com você? Uhum. Bota a bater a foto. Pode levar. Ah, velho, não dá, mãe. Já foi. Ele vazou? Não, ele estava saindo já. Putz, que mancada, né? Não, não salvou mesmo. Não salvou. Mentira, velho. Não salvou, estou falando a verdade. Não, mano. Não, você não salvou, Juninho. Está que mancada, velho. Sorocaba, hein? Cheguei. Graças a Deus, de madrugada. Arrumei. Eu mesmo arrumei as bolsinhas. Mas ficou meio tortinha aqui. Tortou um pouquinho esse suporte. Eu vou ir lá no NEI arrumar agora. Tortou, hein? Eu consegui dar uma endireitada, sabe? Consegui dar uma endireitada, velho. E daí... Só que... Daí... Já descarregaram as caninhas deles de batata, ó. E daí eu vou descarregar no... Vou ir no barracão agora. Eu falei, ah, não tem pressa, não. Depois não carrega mais mesmo. Daí, ah... Graças a Deus, senhorinha. Daí, ah... Ficou um pouquinho torta a bolsa daí. Não adianta. Deixa eu só falar um negocinho, assim, ó. Estava lendo nos comentários. Daí, ah... Eu sempre vivi minha vida assim, cara. Vou fazer o quê? O cara gosta? Troço levantado, tombar, tombar. Vai fazer o quê? Sempre tombemos aqui. Vai fazer o quê? Opa! Samuel aí. Samuel, aqui do... Do Cebolão, do Sorocaba. O teu como é que é, caralhão? É o Fábio. Fábio. O teu, bichão? Alex. Alex, eu dou valor, grisada. É. Ó, bichão. O Edson aqui, beleza? Ó, Edson. Fala quantos anos que nós íamos te conhecermos, Edson? Uns 13 anos aí, né? 13 anos. Pegada na rodagem aí. Sempre, sempre gostei do caminhão alto, né? Tu sabe, tu me conhece desde o Ford de muitos anos, Edson. Positivo. Isso mesmo, né? E... Não, que o povo aí tava criticando por causa de caminhão alto e coisa. Eu, graças a Deus, sempre trabalhei com meu caminhãozinho alto, grisada. Ninguém reclama, né? No boxe, né? Vocês reclamam? Aqui não reclamam, né, Edson? Não, tranquilo. É, graças a Deus, então. Nós jogamos lá no barracão lá e tudo bom. É. Desancoremos, bichão. É, graças a Deus, na senhorinha, sempre a gente vai tentando fazer horáriozinho, entendeu, grisada? Eu sempre gostei, hein? Um abraço aqui pra todo mundo aqui do Cebolão aqui do Cebolão. Um abraço, com Deus aí. Falou, grisada. Então, grisada, é... Daí eu, das minhas pernas, depois eu faço um videozinho falando das minhas pernas, que é do meu acidente, né, grisada? Eu não posso vir aqui pra casa, né? Meu acidente do VM, cara, mano, sabe? Aí eu mostro pra vocês, hein, como é que foi. Tá bom? Daí eu falo das minhas pernas, que quebrou, que não quebrou, tá? Que daí eu achei uns inscritos novos aí que... Daí que não... Coisada. Mas daí, assim, ó... Ahn... Eu sempre gostei, digamos, né? Sempre gostei. Ahn... Eu penso assim, ó... Ahn... Grisada. Não portando nada pros meus barigudinhos, que graças a Deus, nossa senhora parecida... Até hoje, você me abençoa em não deixar cortar nada. E eu trabalho pra eles. Trabalho pra dois, pros meus dois barigudinhos. Meu alemãozinho, Ademar, com o minhoto neto. E minha alemãozinha, Maiana Aparecida, com o minhoto. Aparecida que eu sou de votar a Nossa Senhora Aparecida. Tá bom, Grisada? E... Daí... Estoura a bolsa. Fazer o que, né? Igual o caminhão com mola. Daí, assim... A respeito de mola... Não, ô Grisada... Não, tá louco, vou tirar, vamos pôr a suspensão ar no caminhão desse todo original, né? E daí, ó... Pra botar de mola, né? Não compensa, né? Assim, né? Que depois na hora de vender, daí eu vou... Vou tirar, eu vou perder, Grisada. Daí, igual uma carretinha que ela vem original, a ar, né? Ela tem o seu valor, né? A carretinha com mola já tem um pouquinho menos valor, entendeu? Como é que é, né? Então... Não adianta eu tirar de um caminhão desse que vem original, imagina, daí tirar... Salvou nós, né? Eu penso isso aí que eu não vou... Salvou nós! Daí eu falo... Não... Eu penso que... Que... Que não vale a pena pra mim, digamos, né? Entendeu, Grisada? Eu levo... Não leva a mal, sabe? Resolvi ontem, graças a Deus, tá tudo meio atorto, as bolsinhas, tá? Mas já vou lá no... Posto de Mola, lá em Piedade, lá no São Cristóvão, lá no Ney. E... E daí já arrumemos daí. Já arrumemos e dá tudo certo aí. E daí... Que o cara falou que... Ah... Caminhão alto, toma... Coisa, ouviu os comentários, hein? Eu, patrão, a gente... Larguemos nas mãos... Não é só caminhão alto que toma, não, patrão. Ah... Faz parte o cara tombar ou não tombar, hein? Claro, o cara às vezes abusa um pouco, né? Toma caminhão original também. Eu, eu, eu... Particularmente... Pra curvar, um caminhão de mola eu tô falando. Um caminhão de mola. É a mesma coisa isso aqui também. Pra curvar, eu... Particularmente um caminhão de mola, eu prefiro um caminhão original. Ah... Quando eu tinha comprado aqui o nosso Costeleche original, entendeu? Meu Deus do céu! Um caminhão todo originalzinho, com umas 14 molas. Já tava com o Costeleche, daí nós trabalhava ali no Triângulo Mineiro. Nós, bem dizer, só trabalhava, bem dizer ali... Meu Deus do céu, cara. Podia botar a banana que o bicho veio... Só encostava belezeiro no chão. Eu, particularmente, eu prefiro um caminhão original. Eu. Pra curvar. Pra curvar no horário mesmo. E... Mas é assim, né? Mas não é caminhão alto que tomba. Eu tomei duas vezes o Caetinha. A primeira vez eu tomei por correria. Entrei na curva correndo demais. Tomei ali em Capão Bonito, quando ela era branca. E a segunda vez tomei. Vocês sabem o porquê, né, Caetinha? Vinha dois trapaçando. Eu botei mata dentro. Então... Assim, ó tubarãozão. Não é caminhão alto que tomba nada. Faz parte da vida, tubarão. E o... Desconinho aí do... Seu balão. Descarregou a batata ali. Vinha e vai lá pro barracão. Acho que foi fraca as vendas hoje. Não sei também. E é desse jeito aí. Então assim, ó. Eu... Podem ter certeza, gurizada. Uma hora a gente... A gente pode mudar. Entendeu? Então... Eu sempre fui. Vou contar uma história aí. Quando eu achar meu pai pra vocês. A minha cabeça sempre foi assim, ó. Sempre fui apaixonado por uma mola. Teve citação. E eu sempre... Vivia baixando. Quando trabalhava com o pai. Levantando caminhão. Sempre o pai xingando e coisa. Tá ruim. Sempre deu pra... O cara vai sempre se virando, hein. Fica com Deus aí. Tá bom gozado. Deus que os anjos tá de bom, hein. Isso aqui que é o manda chuva, ó. Que que é o manda chuva. Já ganhei camiseta. Ganhei mal os boné agora aí, ó. Gente boa. Pra quando vocês vêm aqui. O cebolão aqui. É gente boa, meu cuidado. Gente boa. Trata a gente. Sempre tratou a gente mesmo. Normal, né, cara. Não é igual alguns que tratam a gente mal. Por isso que Deus sempre te abençoa, meu. Deus sempre abençoe vocês aí. Falou, Tomara. Fica com Deus aí. Se cuida aí, viu. Obrigado pelos presentes. De coração mesmo, viu. Falou. Com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Falou, meu tio. Vem mais bonézinho aí agora, meu cuidado. Deu uns negócios lá no outro vídeo lá. Da guria do Ita ali, do gangue. A guriazinha dele tá com problema ali, sabe. E daí vai precisar superar. Eu quero vocês aí. Conseguir dar uma ajudinha aí. Que toque o coração de qualquer um, né. Vocês sabem disso, né. A ajudinha que ele precisa lá. O cara é gente boa, trabalhador. Já bastante gente ajudou ele. Daí pra... Vai aparecer os... Sim, a operação é sete ou dez mil lá. E daí vai aparecer as fotos da guriazinha. Tudo dele aí, ele também. Tá bom? Tenha uma força e nós agradece aí de coração, hein. Tá bom, Elisado? Vai ter o telefone dele que muita gente, vamos por... Quer ligar, confirmar e coisa e tal e... Entendeu? Vai ter o telefone dele. Vocês podem entrar em contato com ele aí. Que Deus cruzou, hein. Bom dia, galera. Bom dia. Diz bom dia grupo do gangue. Bom dia do gangue. Olha aqui. Tu gosta do gangue? Bastante, né. Nós vamos vir na festa? Não. Diz nós vamos vir na festa do gangue. Manda um beijo. Manda um beijo assim, ó. Eu vou um louco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau tchau. Amém. Amém.